Fingadulosa! Gente, eu nunca vi tanto carro nesse depósito. Deixa aí, pelo menos... Olha só, gente, pelo menos... Esse aqui é o meu cara do YouTube, sabe? Uma vez na vida, uma vez na morte. Você tem que ter um carro, né? Pelo menos deitado, você vai ter ele. Gente, que nem já! Deixa eu aproveitar que o dono desce pra olhar pra cima, não tá vendo? Que foi pra... Deixa eu ver lá em cima, só fica... Puf, 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 puf... Ai, meu Deus do céu! Ai, beleza! Que louco! Agora, esse aqui eu não quero, não. Esse aqui eu não quero. Esse aqui eu não quero. Vou acrescentar aqui, que beleza pura! Olha só, o carro do Batman! Galera, curteira! Olha! Eu não vou deitar nesse aqui, não, que tá cheio de poeira! Esse aqui tá aberto, não tem de poeira. Eu quero carro denunciando, não. Esse aqui eu não quero, não. Esse aqui eu não quero, não. Eu quero nada com isso. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, minha cabeça poupada! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Eu não quero que você pilota um gás, gente. Quando você começa a pilotar uma coisa boa. Você não quer parar, nem essa. Isso é eu! Ai, meu Deus do céu! Olha só! Ai, você vem assim, aquela amiga, aquela amiga louca. Seu marido tem aquele carrinho, aquela latinha, velho. Ela fala assim, ai, meu Deus do céu, essa cara de sua mãe tá muito velha. Compra um novo pra ele. Ai, você vê ele e fala assim, ai, é, tá mesmo, né? Tem que ajeitar o carrinho dele e comprar um novo pra ele. Mas ela não tá, o problema dela não é o carro novo que ela quer que você compre o seu marido. O problema é que ela não quer mais andar mais no carro dele, velho. Cuidado com a tua amiga, que ela vai estar pegando o teu marido! Ai, meu Deus do céu! Vai cuidar também com o amigo, hein? Botei a parte do amigo também. Com o amigo vira pra tu e fala assim, é, mano. Não confia com aquela mulher, não. Tua mulher louca. Aquela mulher é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. E na realidade, meu amigo, cuidado, hein? Porque quem não cuida me concorre. Seu amigo deve estar querendo pegar a tua mulher, seu otário. Ai! Meu Deus do céu! Ai! Não tem aquela amiga que vira pra você e fala assim, minha amiga. Você tem que fazer algum exercício físico, algumas coisas assim. Alguma coisa assim pra poder exercitar o seu corpo. Sabe qual é a realidade da vida? Não esquenta a cabeça não, meu amor. Faz exercício não, come mesmo. Sabe por quê? Ela tá com embaixo do corpo que você tem. E o pior não é isso, não. Você é gordinha? Pobre é seu, meu amor. Sabe o que significa gordura? É excesso de gostosura, meu amor. Gordura, excesso de gostosura. Esquenta a cabeça gostosa, não. Aí mesmo a vida, eu coloco teu biquíni, coloco tua roupa pra praia, curti tua vida, meu amor. Agora não. Mas se protege, porque a máscara, ela evita de você pegar a quarentena. Aí evita de você pegar o coronavírus. Gente, tem outra pronta aí. Oi, Edilane. Oi. Sabe qual é a boa agora, minha filha? Oi? Sabe qual é a boa agora? Coronavírus, meu amor. Tá pegando todo mundo e eu ainda não peguei ninguém. O cara pega todo mundo. O cara pega dois e eu tô aqui, ó. Três anos sem pegar ninguém. Que desastre. Ai, meu Deus! Que desastre! Ó, eu dou graças a Deus. Porque hoje eu não tenho um tostão pra poder comprar uma cerveja. Porque a cerveja faz muito mal, sabia? A cerveja só é bom pra quem tem problema de urina. Porque tá com problema, pai, no banheiro, toma uma cerveja, tu vai no banheiro de cinco e cinco minutos. Ela até que é invitada ainda, sabia? Da amiga invejosa. Gente, isso é muita loucura. Vocês não têm noção do que eu apontei aqui, sabe? Porque eu tinha cada minutinho pra poder, em cada carrinho daquele dali, porque tem um pessoal lá em cima, lá no escritório, lá, na reunião. E eu subi em cima dos carros deles, tudo. E tá bem lá em cima dos carros deles. E quando eles estão lá conversando, batendo papo, eu tô aprontando do carro deles. Eu tô nem aí! Tô cagando e adoro pra eles. Aí tem um mitidinho que subiu. Eu não sei como é que ele vai fazer pra ir embora, sabe? Porque ele vai fazer o pneu de outro carro deles. Ué, ninguém mandou ele mexer nas minhas coisas e nem tomar água no meu copo. É assim. Ai, meu Deus. Olha, gente, eu abri um canal no YouTube. E, por favor, o que vocês puderem fazer pra me ajudar lá no meu canal, eu agradeço a vocês, entendeu? Eu peço agora as ajudas dos meus amigos, do meu Facebook, do meu Instagram. Porque agora eu realmente preciso de vocês. Pra poderem me ajudar. Me dar força, me dar apoio. Olha o que vocês puderem fazer, né? Que... Todo mundo tem um sonho. E a gente tem o direito de correr atrás dos nossos sonhos, né? Eu tô correndo atrás do meu. Pra poder, através do meu, realizar o sonho dos meus filhos. E poder dar um futuro melhor pros meus filhos. Tchau, galera. Beijo. Queria que gostasse dos meus vídeos, por favor, clica lá no joinha. Fala que gostou. Bate lá no sininho. Faz tudo certinho, né? Pra mim, por favor. E eu, desde já, agradeço. A vocês todos. E eu, desde já. Tchau. Obrigado.